Flávio, nesse vídeo o que a gente vai fazer? A gente já começou o nosso projeto usando o VTJS, mas o VTJS acaba colocando algumas sujeiras ali que a gente não precisa. Eu quero dar uma limpada com o conteúdo que tem dentro do nosso projeto e focar para no próximo vídeo a gente já criar o nosso primeiro componente. Beleza? Essa é a ideia. Então cola aqui comigo, vamos lá junto fazer isso daí. Então a gente tem aqui dentro do nosso código, vou dar um Ctrl-C aqui no meu terminal, vou dar um Code espaço ponto, que vai abrir o Visual Studio Code já dentro dessa pasta, beleza? Essa é a ideia. Pô, não sei fazer isso que você fez, Marco. Não rolou, tipo, eu dei o Code aqui e deu erro. Não tem o Code disponível, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu Visual Studio Code, com a felicidade, vai aqui em File, aí tem Open Folder. Você tem que ir em Open Folder, não em Open, tá? Tem que ser Open Folder. Aí você vai procurar o seu projeto ali, no nosso caso de nós estarmos aqui nesse GitHub aqui com dois Bs, Vcache, V3 Cache, e dá um Open, dentro da pasta do V3 Cache. Tem um Open, pronto, abriu ali o nosso projeto bonitinho, beleza? Aí esse é o fluxo que você tem que fazer, ou o fluxo que eu mostrei ali, Code espaço ponto, aí ele vai abrir direto, também bonitinho. Lembrando que do lado esquerdo aqui do Visual Studio Code, a gente tem basicamente a árvore ali com todos os nossos arquivos, e dentro do SRC fica todo o nosso projeto mesmo. E hoje o nosso projeto está nesse estado aqui, né? É basicamente criar o computador. O que eu vou remover? Eu não quero esse CSS aqui, ó. Eu vou remover esse CSS maroto, beleza? Se não precisar dele. Ah, na main, já que a gente não vai remover esse CSS, no app, perdão, vou também remover ele daqui, ó. Tá vendo? Eu vou remover essas logos aqui, ó, todas. Vou dar uma removida nelas, que a gente não vai usar essas logos. Vou tirar todo esse código aqui dentro da app, ó. Vou remover tudo, tudo mesmo. Eu vou transformar esse app aqui, ó, numa arrow function. E eu vou colocar dentro dessa arrow function, apenas aqui um h1, ó. Conch arrow function. Criar aqui uma arrow function, pronto. E aqui eu vou colocar só um h1, escrito o nosso famoso hello world, né? Hello world. Pronto. Uma felicidade. Tirar esse state aqui de cima, que a gente não está usando também. Vou apagar tudo aqui. Se eu botar lá no navegador, ó, dar um refresh, né? Não está, ah, não está mais funcionando porque eu derrubei o terminal aqui, né? Eu tenho que dar um npm run, deve, para deixar rodando, beleza? Você pode fazer isso direto pelo terminal, igual eu fiz aqui, ou se você preferir, eu vou dar o ctrl c para fechar, você pode vir aqui no próprio Visual Studio Code, dar um ctrl crase, aí ele abre esse terminal, beleza? Ou você vem aqui em um window, tem algum lugar aqui que tem terminal, beleza? New terminal, está vendo? Aqui, terminal, new terminal. Aí você escolhe. Você pode dar um npm run, deve aqui mesmo. Aí você aperta o ctrl crase, ele abre e fecha de novo, está vendo? Está abrindo e fechando para você o seu terminal ali dentro do seu Visual Studio Code. Vou dar um ctrl mais aqui, que estou achando um pouquinho clíninha a fonte, só para ficar um pouquinho melhor. Então, a gente removeu esses arquivos que a gente não precisa, que a gente vai ter o nosso próprio estilo. Tem um css aqui também, ó, o index, eu vou remover esse estilo também, beleza? Lembrando, se você fala, putz, Marco, não estou entendendo nada, você não vai explicar o básico do básico, tem um curso só de react do básico do básico, tá, galera? Que está lá aqui no canal do YouTube, ou lá no canal do YouTube se você está assistindo agora ao vivo na Twitch, beleza? Então, não tem porque eu te ensinar essa base do base do base, beleza? Mas, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, não tem problema. Também pode perguntar lá no Discord, Tirei o assets aqui, vamos ver se tem algo. Tirei essa da Vite também, vou dar um delish dela, essa imagem, a gente precisa dela. Tirei tudo que dava ali, na index aqui, também tem um favicon, tá vendo? Vou tirar essa linha, vou só comentar por enquanto, porque depois a gente vai colocar o nosso favicon. O favicon, caso você não saiba o que é, essa bolinha, tá vendo? Por exemplo, aqui no Miner 1, aparece essa bolinha verde, aí no favicon nosso ali, vai aparecer alguma coisinha ali, tá vendo? Aparece esse ícone do Vite. A ideia é que depois vai sumir esse ícone do Vite, ó lá, sumiu, deu Ctrl Shift R aqui para limpar o cache, a gente vai colocar o nosso ícone, beleza? E o Hello World já está ali, está funcionando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de sujeira aqui que a gente possa remover. Não, ó. Então está limpo agora, né? Não tem nada demais, a gente só tem o app aqui, que é o nosso primeiro componente, e o main, que chama o nosso primeiro componente aqui e coloca dentro do nosso root, beleza? Que está na nossa index, o root é essa div aqui, ó. Então essa div marota, a gente pega o main e pega ela, basicamente, e joga o nosso app lá para dentro, tá vendo? Faz um render do nosso app usando o create root aqui do nosso React DOM, tá vendo? Esse daqui é um recurso do próprio React. E aí está bonitinho o nosso componente sendo feito aqui na tela, deixa eu salvar essa parte aqui. Voltar ali, ó, já está ali, bonitinho o nosso Hello World. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo, só limpar mesmo para o próximo vídeo a gente conseguir criar o nosso componente, o nosso primeiro componente que vai ser o de logo ali. Tudo na paz, na tranquilidade, sem pressa, beleza? Mas lembra, se você tem muita dúvida do básico, do básico, do básico de React, tem um curso no canal completo ali, só passando a base da base do React, beleza? E se tem dificuldade com JavaScript, tem um curso de JavaScript para React, focado para você estudar React depois. Dá para você, opa, deixa eu ver como é que funciona aqui. Então, tem tudo. E não esquece aí de deixar o like, curtir e comentar no vídeo que ajuda. O conteúdo é gratuito, eu nunca vou cobrar por isso. Mas isso, esse comportamento, se você der like, compartilhar, tudo que você puder, vai ajudar demais a o canal crescer e eu poder gerar mais conteúdos, ter mais empolgação para gerar mais conteúdos para a galera. Beleza? Valeu, obrigadão e até a próxima aula. Falou!